Música A gente vai fazer entrevista no canal Futura A ideia de hoje, fui convidado a ter mais ou menos duas semanas Pra estar indo no canal Futura Falar sobre como se preparar nessa reta final No Enem, né? Faltam basicamente aí o Enem 10 semanas, 10 aulas, 10 encontros Então como se preparar para o Enem nessa reta final Falar um pouquinho também da geografia, técnicas de estudo Como controlar a ansiedade, diminuir o estresse E mandar bem no dia da prova, enfim Hoje nós vamos gabaritar a prova do Enem, é isso Hoje eu vou te dar o caminho pra gabaritar a prova do Enem Então a partir de hoje não vai ter mais desculpa Não tem mais desculpa Vou ir no final de semana, esse fim de semana eu ainda vou ter que dar um pulo na Bienal do livro Não posso deixar de ir na Bienal, o último final de semana da Bienal Eu tô pra ir também Estou amarradão, irei domingo Vai domingo? Domingão, encerramento, já separei os eventos Bienal vai bombar Então sexta-feira eu vou dar esse gás na correção de prova Vou embora E esse vídeo vai pro ar a quinta Então se domingo você tá no Rio de Janeiro Rodrigo Rodrigues tá na Bienal E aí, pra você que está aí, ó Domingão, Domingão Vou ficar na Bienal o dia todo Chego 11 e tem evento que eu quero participar E vai até 6 horas Então tá, dado o recado Vai Bienal, Domingão, agora? Eu vou falar o ano, vou falar o ano 2019 2019 Ah, esse daqui é o making of Os bastidores de um dia comigo Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Passa, todo mundo canta errado Tchau Trobrado, já tá Mas aí, nervoso? Cara, não tô nervoso não Eu tô animadaço Animada? Tô animado Tô animado, tô feliz Desde, desde o novo Quando eu era submetido a um trabalho em grupo A falar pra uma galera Ficava muito animado, né? Então, eu acho que ali já apresentava algumas características De uma inteligência que é a inteligência linguística Então eu sempre gostei muito de falar De me comunicar, né? Minha mãe é professora Meu pai é comerciante Então a conversa, o diálogo lá em casa sempre foi muito forte Vai ser com a desenvoltura Eu fui, fui, né? No gingado carioca Gente Aquela conversa Um sorriso no rosto Uma boa conversa Dá cinco minutos que eu viro teu melhor amigo Cinco minutinhos Daqui a pouco estamos nos abraçando e falando aí De quando éramos pequenos De momentos diferentes Todo mundo percebe isso nas aulas também Acho que é muito difícil alguém tá assistindo a aula E não sentir o Rodrigo Rodrigues ali Na frente ali, na mesa do computador Já te fala que eu acordo assim, mano Acordo de boassa Acordo assim? Acordo de boassa, né? Não acorda Claro, tem aquela fase Eu estou acordando ainda meio sonolento, muito Assim, quinze minutos Sobe o cortisol e eu já tô ligadaço Tô ligadaço É, e eu acho que umas sete, sete e pouca da manhã Eu já chego cantando, gritando bom dia Os alunos, pô, professor Essa hora, sete e cinco da manhã Chega devagar Falei, que é isso, gente? O dia tá maravilhoso Segunda-feira maravilhosa dessa Mas é maravilhosa? Que maravilhosa, professor Maravilhoso foi o final de semana, professor Falei, não Segunda-feira é coisa linda agora Vai começar o dia Tô entendendo E com certeza o segredo disso É trabalhar com aquilo que é, mano Exatamente E aí você trabalhando com o que você ama Às vezes eu nem percebo que eu tô trabalhando Em casa, montando aula Sabadão, ó, sabadão vou montar uma aula aqui Eu tô trabalhando, né? Só que eu não dou contra Que é algo tão prazeroso É algo tão bacana Que eu termino não me dando conta E é esse caminho que traz a qualidade, né? Pra todo mundo Qualquer trabalho Qualquer trabalho Que você se dedica e mergulha nele Não enxergando como uma tarefa árdua Isso vai deixando tudo mais leve, né? Então, sala de aula Em vídeo Internet No dia a dia Procuro levar tudo com muita leveza, sabe? Tem uma notícia ainda pra vocês, hein? Acabei de descobrir Ainda há pouco Que teremos um convidado lá no Canal Futura Um outro professor sensacional Professor de português E esse professor nada mais, nada menos É o professor Noslem O maior youtuber desse Brasil O professor Noslem Sei lá, mais de 2 milhões de inscritos Nós fazemos parte de um projeto aí focado no Enem E hoje estaremos juntos Daqui a pouco o professor Noslem Vai dar um alô pra essa câmera também Então, geografia Geografia e português, literatura e redação Tudo junto, hoje misturado No Canal Futura, né? No Canal Futura No Canal Futura Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma